Olá, cancerianos! Sejam bem-vindos ao Irradiar-se Tarot. Eu me chamo Isabelle e eu vim trazer uma tiragem intuitiva para vocês. A tiragem é geral, então nem tudo vai ressoar. Pegue o que for para você e adapte a sua realidade. E o que não for, não for, se solte. Dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal. Você pode olhar a sua Vênus, a sua Lua e o seu Ascendente. E caso não tenha nada para você, aguarde os próximos vídeos. Essa mensagem é válida nos próximos 30 dias, a partir do dia que você teve acesso ao vídeo. Então, não necessariamente a partir do dia que eu estou publicando, tá? O que eu publiquei. Lembrando que o tempo é fluido, gente. Então, para algumas pessoas isso já vai ter acontecido. Para outras pessoas isso vai estar acontecendo. Para outras pessoas não vai ressoar de início, mas vai acontecer. Ou seja, vocês podem, daqui uns 15 dias, 20, vocês podem voltar a ver o vídeo, porque aí sim pode estar acontecendo com você, tá? Você vai começar a sentir essa energia nos próximos dias. Então, vamos lá. Muito bem-vindos aos novos inscritos. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando das mensagens. para quem está assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. As honrarias. Os ventos. Segurança. Obstáculos. Os livros. Transformações. No fundo do deck, perdas. Então, vamos lá, cancerianos. Eu sinto aqui que vocês estão investindo em novas coisas para que vocês saiam de novas, de uma situação de falta. Vocês podem estar, por exemplo, se aprimorando, tá? Pode ser... Se for profissional, por exemplo, vocês estão estudando, vocês estão se capacitando para que vocês tenham mais possibilidades de conseguir o emprego e sair dessa situação de falta, né? De desemprego. Se for relacionamento, vocês estão cuidando da energia de vocês, vocês estão cuidando do corpo, vocês estão cuidando de si para que vocês atraiam e para que vocês tenham novas possibilidades. Entenderam? Então, os cancerianos que se conectarem com isso estão estão se dedicando a algo, estão estudando, se capacitando, se cuidando para sair de uma situação de escassez que tirou a segurança de vocês. Então, vocês estavam inseguros em relação a alguma coisa. se for emprego, vocês estavam inseguros da capacidade de vocês de conseguir um novo emprego, da capacidade profissional de vocês e aí vocês estão se dedicando para que vocês tenham segurança e, consequentemente, vocês atraiam novas possibilidades. Se você, se for relacionamento, vocês estavam inseguros, se sentindo com alto, com baixa estima e aí vocês estão agora se dedicando a cuidar de vocês, a cuidar da imagem, a cuidar da energia para que vocês tenham novas possibilidades e vocês tenham mais segurança para sair dessa situação. Tá? Tá? E aí eu sinto aqui que essa situação vai trazer transformações positivas para vocês. Tá? Ó, porque é como se vocês estivessem cortando essa sensação de ser incapaz. Tá? Para quem ainda não cortou, é necessário que vocês cortem essa sensação de ser incapaz. Tá? Deixem para trás. E se permitam fluir com o universo. Tá? Aqui tem duas interpretações. para um certo grupo de pessoas, você precisa se deixar fluir nesse processo que você está passando de autoconhecimento, de estudo, de enfim, se deixa fluir, se entregue a isso, porque o que for seu vai vir, porque você está adquirindo merecimento, você está fazendo a sua parte. E quando você faz a sua parte, o universo consequentemente faz a dele. Tá? Para outras pessoas, eles estão me falando aqui, houve alguma situação, algum 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 vendaval, alguma situação que virou tudo de ponta cabeça, e vocês ficaram na energia de vitimismo, tá? Como se vocês falassem assim, eu não mereço isso, eu não tenho que passar por isso, eu não quero passar por isso, tá? E aí vocês se sentiram inseguros, vocês se sentiram prejudicados, vocês se sentiram realmente no papel de vítima, tá? E aí aqui eles estão dizendo, se você está nessa energia, se sentindo vítima da situação, não querendo olhar com outros olhos para a situação, culpando pessoas, culpando coisas, se vitimizando, é necessário que você foque no seu autoconhecimento, você foque em novas situações, se você perdeu o emprego, não lamente por isso, não se coloque como vítima, aprenda novas coisas, se capacite para que você saia dessa situação e evite novas perdas, tá? então, esse é um alerta para as pessoas que não conseguiram superar essa situação, tá? Vocês estão presos numa situação de vitimismo e vocês precisam se dedicar a novas coisas para que vocês evitem novas perdas, se for relacionamento, por exemplo, vocês precisam cuidar da energia de vocês, aprenderem a se amar, a se olhar com respeito, por quê? Porque podem surgir novas possibilidades e se você estiver nessa energia de dependência, de vitimismo, de lamentação, você não vai conseguir atrair coisas boas para você, tá? Há novas possibilidades para você, há situações que vão trazer a transformação para você dessa energia que você está, mas se você não se dedicar a mudar a sua energia, você também vai perder essas possibilidades, porque é como se você fechasse a porta, tá? Se você fica o tempo todo olhando para trás, você não olha para frente, você não vê a porta, então você não entra, tá? Então são dois grupos, entenderam? Eu vou tirar agora com o tarot do osho um conselho da ancestralidade para vocês, tá? ó, exatamente o que eu falei, esse segundo grupo está na energia de lamentação, vocês não querem, vocês chutarem, é como se vocês tivessem visto o que aconteceu, tivessem olhando para o que aconteceu, né? Por essa situação que tirou tudo do lugar, que derrubou o balde, tirou você da zona de conforto e você tá olhando e chorando, sabe? Na energia, a lua fala de sentimentos, então vocês estão na noite escura da alma, na lamentação e vocês não querem olhar para o outro lado. Ó, é hora da renovação, é hora de você se permitir, se deixar fluir, porque vocês estão passando por um período de renovação, tá? tem aí esperança, tem aí esperança, para algumas pessoas aqui, vocês estão lamentando muito a ida, o afastamento de um ex ou de uma ex, e aqui eles estão dizendo, era necessário que vocês passassem por esse afastamento, para que vocês encerrassem esse ciclo que vocês tinham de que era um ciclo que não tinha mais nada a agregar para nenhum dos dois, tá? Já estava assim, vocês estavam no conformismo, vocês não estavam mais na energia de troca saudável, vocês estavam estagnados, então foi necessário que vocês se afastassem, para que houvesse uma transformação em nas duas partes, tá? tanto em vocês quanto no parceiro, e agora vocês podem se reencontrar iniciando um novo ciclo que vai trazer novas possibilidades e boas possibilidades, também pode ser para pessoas que é profissional, vocês podem receber uma nova oferta de um antigo emprego, mas agora uma oferta que seja mais ressonante com o que vocês querem, que valorize mais vocês, tá bom? Então, aqui, então, tenho esperança, para quem quer reconciliação, ou quem quer de volta ao emprego, tenho esperança, porque há a possibilidade de que isso aconteça, tá? Para algumas pessoas isso vai acontecer, porque vocês passaram por essa transformação, vocês permitiram essa transformação, e vocês encerraram um ciclo com essa pessoa, e agora vocês estão prontos para iniciarem um novo ciclo com essa pessoa, com novas formas de ver a vida, com novas possibilidades, com novos desejos, tá? Deixa eu entender isso aqui. isso aqui é uma mensagem para as pessoas que estão na energia de vitimismo, tá? Porque isso daqui que eu acabei de falar, ó, essas duas cartas aqui, é para aquele primeiro grupo que já está se dedicando e se aprimorando, tá? Para sair dessa energia de escassez, então está cuidando da própria energia, está se renovando, está estudando, tá? Então está se capacitando, então para essas pessoas é isso daqui, é hora de renovação e a possibilidade de reencontros. Para quem está na energia de vitimismo, que foi segundo grupo que eu falei, a necessidade de vocês pararem de se compararem com os outros, primeira coisa, por que que todo mundo tem isso e eu não tenho? Por que que todo mundo consegue isso e eu não consigo? Por que que isso acontece com todo mundo? sabe? Sai dessa energia, vocês estão nessa energia. Ou seja, vocês já fecharam a porta para o reencontro, por exemplo, se vocês estão olhando para o passado de um ex ou de alguma coisa, enquanto vocês não aceitarem que isso acabou, finalizarem esse ciclo, vocês não se abrem a possibilidade de uma nova oportunidade com essa pessoa ou nesse emprego. Então, primeiro, vocês devem parar de se comparar. Para algumas pessoas aqui, eles estão dizendo que para quem está olhando para a energia do relacionamento passado e o ex já está com outra pessoa, vocês estão se comparando com essa pessoa. O que ela tem melhor que eu? Por que ele escolheu ela e não escolheu eu? Então, vocês precisam sair dessa energia de imitação, de comparação. Tá? Vocês precisam entender que durante a nossa vida nós passamos por inúmeras situações para que a gente cresça e se torne cada vez mais a nossa melhor versão. Então, não se prenda em certa situação porque tudo precisa acontecer para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Então, enquanto você não entender que para você ter uma nova possibilidade com essa pessoa, você precisa olhar para ela, aceitar que acabou, se doar a novas possibilidades, tipo assim, se capacitar, aprender a se amar, sabe? Enquanto você não fizer isso, você não vai criar a possibilidade de um reencontro com essa pessoa, de uma nova possibilidade com essa pessoa, certo? Você precisa se permitir a transformação. sair dessa energia de vitimismo. Porque essa energia de vitimismo só está drenando a sua energia. Você está ficando sem energia. Tá bom, canceriano? eu vou tirar mais um conselho. Olha, gente, saiu o coração tolo, que é a necessidade de vocês se entregarem ao fluxo do universo. Tudo que for seu vem até você. Você não precisa segurar as coisas com medo de ficar sem, porque o que for seu vem até você, ninguém tira. Se entrega as mudanças, se entrega as transformações, tá? E aí veio aqui, ó, a ganância e além da ganância. Ou vieram os dois grupos aqui. Vieram as pessoas que ainda estão presas nas banalidades, ó, agindo pelo ego, não querendo soltar essa situação e já vieram e veio a energia de outras pessoas que já conseguiram soltar essa energia, que já entenderam que o que for seu vai vir pra vocês e vocês estão se doando, se capacitando, fazendo a parte de vocês na certeza, ó, esse primeiro grupo está na certeza de que o que for dele vai vir. E aí as novas ofertas vão chegar. E aí para um outro grupo vocês ainda estão presos olhando para aquela energia de vitimismo então não tem nenhuma oferta chegando para você, ó. Aqui, ó, tá vindo uma oferta, tá vendo? Aqui já não tem oferta. Por quê? Porque vocês não conseguiram soltar ainda a energia do que aconteceu. Vocês ainda estão presos na energia do vitimismo, tá? Então, cancerianos, é isso que eu vejo para vocês. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem e-mail para contato. Comentem o que vocês acharam. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Um beijo e até a próxima tiragem.